O MPD realizou hoje as suas jornadas parlamentares, com o balanço a ser feito pela vice-presidente Isa Miranda. A parlamentar abordou, entre outros aspectos, os impactos que o orçamento de Estado terá na vida de vários segmentos de servidores do Estado. Para além dos desafios do investimento, do emprego e da inclusão, temos ainda outros compromissos, vários, tal como a implementação de nove PCFR do quadro privativo da administração pública, que abrange nomeadamente professores, com impacto de 1 milhão, 125 milhões de escudos capo-verdianos, os médicos, 116 milhões de escudos capo-verdianos, enfermeiros, 215 milhões de escudos capo-verdianos, técnicos de saúde, 35 milhões de escudos, magistrados, 42 milhões de escudos capo-verdianos, e ainda o novo estatuto do ICIEG e da Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania. Isto tudo incrementará despesas com o pessoal na ordem de 8%. Além destes impactos, a vice-presidente do MPD destacou outras metas que se espera virem a ser materializadas com a proposta de orçamento de Estado para 2025. Um crescimento da economia capo-verdiana na ordem de 5,3%, uma taxa de desemprego na ordem de 8,2%, uma inflação dentro dos registros históricos do nosso país, e a isto acresce duas notas importantes, que têm a ver com a redução do déficit público para 1,8% e a redução do raciocínio da dívida pública para 105% do PIB. A proposta de orçamento de Estado para 2025 é financiada em mais de 82% com recursos internos do país.